Também tu és o único serbo que me fez ser a meus filhos. Os filhos já estão chegando e agora só nos propósitos, só no ar, eu encontro meu coração disposto a virar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu ando, só quero te falar que Deus é o reino e a glória. O reino 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 e a glória. O reino é 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 o reino e a glória. E o meu coração também Tu és o único cheiro que me fez Chegada Os filhos Os filhos e os meus sonhos estão chegando Para nós somos três imóveis Agora somos dois obedecer mais Encontre o meu coração disposto a limpar Hoje Levanta as mãos do céu e cante Todos os versos e canções Eu consegui cantar Todas as vezes quero cantar Eu só quero 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 Eu só quero